Núbia vai levar um choque de realidade e cometerá uma loucura. Assim que descobrir o roubo de Arya em travessia, a comerciante discutirá com o filho, raptará Tonho e voltará para mandar Karu. E não vai ser só isso não. Fica ligadinho aqui para saber tudo que Núbia vai aprontar nos próximos capítulos da novela das nove. Após Arya confessar para Núbia que realmente roubou guerra, a comerciante entrará em desespero e tentará reparar os erros do filho. Nos próximos capítulos da novela das nove da Globo, a comerciante fará de tudo para obrigar o arquiteto a devolver o que pegou. Ela tentará abrir os olhos do filho e dirá que nunca deveu nada para ninguém e sempre foi honesta. A mulher, porém, só ganhará uma invertida do filho, que vai argumentar que a mãe é do tamanho de mandar Karu, ao contrário dele, que viu um mundo maior e que a vida no Rio de Janeiro é de outro jeito. Ele justificará o roubo dizendo que na cidade grande ninguém dá lugar para ninguém. Ou você vai e pega a sua parte ou fica sem nada. Irritada e extremamente desgostosa com as atitudes do filho, a comerciante decidirá ir embora. Ela deixará as joias e roupas caras que a Arya lhe deu, fará suas malas apenas com o que já tinha e partirá. Não quero mais essa vida não. Não quero nada desse dinheiro que não é meu, gritará a Núbia. Decidida a ir embora, né? O Mauricinho até vai tentar impedir que ela arrume suas coisas, mas a avó de Tonho vai ameaçar dar uma nova surra no filho. Por fim, a avó de Tonho dirá que sempre incentivou o filho a se esforçar e a conquistar o próprio espaço e não a tomar dos outros o que não lhe pertence. Ela sairá da mansão levando o neto com ela de mala e cuia. Antes de ir para o aeroporto, Núbia passará na construtora para avisar a Sedalia e guerra de suas intenções na viagem, deixando-os desconfiados. Ela avisará que está voltando para mandar Karu para vender seu comércio e assim devolver parte do dinheiro que foi roubado pelo arquiteto. E aí, o que você achou da postura de Núbia? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL